Fala galera do Youtube, beleza? Aqui quem tá falando é o Leandro, você tá no canal, você é do tempo, tá? E no vídeo aqui de hoje, trazendo um vídeo pra vocês de como se forem tá criando, tá? Um banner no estilo profissional pra vocês estarem utilizando, tá? Aí no seu canal de vlog, de gamer, enfim, de diversos outros temas, tá? Porque esse banner dá pra você tá personalizando e deixando da cor e da forma que vocês quiserem, tá? E o melhor de tudo, feito utilizando apenas o seu celular. Então enfim, antes de começar o nosso vídeo aí, não esquece, tá? Já deixa o like no vídeo, gente, que é muito importante aqui pro nosso canal, tá? Então é claro, não esquece de se inscrever e ativar o sininho das notificações Pra vocês aí de casa, tá? Não perderem nenhum novo vídeo quando eu postar novidade aqui no nosso canal. Falou? Só lembrando galera, eu preciso da ajuda de vocês, tá? Pra comentarem aqui no nosso vídeo, hashtag banner Porque enfim, isso ajuda aqui no nosso engajamento do canal, tá? Então comenta bastante aqui embaixo, hashtag banner Enfim, comenta que o vídeo tá incrível Pro YouTube saber que vocês estão gostando E mandar o vídeo pra mais e mais pessoas Falou? Só lembrando, tá aqui o link pra vocês estarem baixando As imagens, os efeitos e todos os aplicativos, tá? Vão tá tudo aqui embaixo, nosso último link na descrição E só você passar no nosso blog e ir lá baixar no seu celular, tá? E quem não se vai baixar Tem vídeo especial ensinando vocês a baixarem Só vocês procurarem aqui embaixo Bom galera, como você pode ver, eu tô aqui dentro do celular, tá? Tô aqui com o aplicativo do PixArt, beleza? Vai ser ele que a gente vai tá utilizando Pra tá criando aí o nosso banner Se eu falei galera, PS Touch Me desculpa, beleza? É tudo com P Eu errei Vai ser o PixArt que a gente vai tá utilizando, tá? Eu acho até que fica mais fácil Porque tem gente que não sabe mexer Aí com o PS Touch, beleza? Só lembrando, eu vou deixar o link na descrição Pra vocês estarem baixando E também o link do pack tá de imagem E efeito pra vocês estarem usando, tá? E enfim, também dá pra você tá usando aí Em outros lugares, tá? Não só nesse banner aqui Primeiramente, eu vou tá clicando aqui no mais E aí vocês precisam tá, tá? Enfim, baixando as imagens Está extraindo elas, beleza? Vou tá clicando aqui nas imagens Vou vir aqui na parte, tá? E vou direto pra pasta que eu vou deixar aí Pra vocês estarem baixando, tá? Que no caso, essa pasta aqui, ó Packed Banner, beleza? Vai ter diversas imagens e efeito Que vocês podem tá utilizando E a primeira que eu vou pegar Vai ser essa daqui, tá? Essa imagem preta Que já tá do tamanho certinho, beleza? Pra você entrar aí Pra você estar utilizando aí No seu banner do YouTube, tá? E aí o que a gente faz? Geralmente eu clico aqui Venho em adicionar imagem E vou tá voltando aqui no nosso pack, tá? Na nossa pasta aí de banner E aí tem aqui algumas imagens Com os fundos coloridos, tá? Você pode tá pegando Pra você colocar aí no seu banner Eu, por exemplo Vou tá usando uma rosa Pra demonstrar aqui pra vocês, tá? Como vocês podem tá usando Então, exemplo Vou pegar essa rosa aqui E aí você estica aqui dentro da tela E você precisa tá regulando Aqui dentro tudo certinho, tá? No caso, galera Eu abri a imagem desse jeito aqui Que vocês podem ver, tá? Coloquei azul e verde E verde em cima é embaixo, beleza? E aí o que você faz agora? Geralmente eu gosto de tá colocando A minha foto aqui dentro Então vem aqui na opção de foto Venho na galeria E seleciono uma foto minha Pra tá recortando E adicionando aqui dentro, tá? Você pode tá pegando aí A foto de vocês Podem tá recortando, tá? Em outro aplicativo Como vocês podem ver aqui, ó Adicionei aqui Não vou tá recortando por enquanto Vou deixar assim Depois eu vejo mais ou menos O que que eu faço Vou tá clicando aqui em texto E vou tá escrevendo, tá? O nome do meu canal No caso aqui eu vou colocar só Dantas Porque eu acho que fica mais legal Passa aqui pro lado Pras fontes Seleciono uma fonte Que eu acho que fica legal Eu gosto de usar essas fontes aqui Meia vintage, tá? Que eu acho que fica mais legal Pra tá usando aqui dentro Pelo menos eu gosto bastante Adicione aqui Vem na opção da cor Muda Eu quero colocar uma cor Meia amarela Aqui, meia pra laranja Cadê? Mas claro Eu não quero tão escuro Assim Enfim Vou adicionar ela aqui Vou tá clicando aqui Em duplicar Tá pegando essa outra Que tá aqui embaixo E tá mudando um pouquinho Da cor dela, tá? Desse jeito Cadê? Vou tá adicionando aqui E colocando Para trás Para baixo Pra ficar desse jeito Aqui o nosso texto, tá? E aí eu venho aqui E organizo certinho Esse outro texto aqui Cadê? Bom, desse jeito Que vocês estão vendo E aí no caso Eu vou deixar A minha foto Aqui do lado, tá? E aí eu venho aqui Na borracha E apago Isso que tá aqui Pra fora, tá? Se você quiser Colocar outra imagem Verde por cima Você pode tá fazendo Que fica até mais fácil Eu vou tá no caso Só apagando aqui Desse jeito E aí no caso O que eu geralmente Faço aqui dentro É tá adicionando As informações, beleza? Das redes sociais E de algo desse tipo, tá? Eu clico aqui em texto E vou tá colocando O meu arroba Do Instagram, tá? Você pode tá colocando Instagram, Twitter E tudo mais Eu vou colocar aqui Do Instagram Que é Arroba Leandro Silva Dantas Que vocês também Podem tá me seguindo E aí eu vou passar Aqui pro lado Vou selecionar uma fonte Que eu acho que fica legal Pra tá adicionando Aqui dentro Que eu acho que combina, beleza? Vou tá vindo aqui Testando algumas Enfim Acho que essa daqui Fica legal Vou tá mudando aqui O texto pra branco E tá colocando Um contorno Uma borda Aqui dentro, tá? Vou colocar aqui Desse jeito Que vocês podem ver E vou tá adicionando O iconezinho Do Instagram Que eu vou deixar Pra vocês estarem Baixando, tá? Aí no nosso pack, tá? Nosso pack de imagem Vai tá aí Pra vocês estarem utilizando Então você vem aqui E pega ele aqui dentro E aí galera Depois que você colocou O seu Instagram Você pode colocar Outras redes sociais Colocar outros detalhes Aqui dentro Eu vou tá adicionando Aqui o texto, tá? De informação De quando tem vídeo novo No canal Então eu vou colocar aqui Vídeo Cadê? Tudo maiúsculo Vídeo novo Dois pontos E vou tá adicionando O texto aqui dentro Beleza? Como vocês podem ver E vou tá mudando Aqui a fonte Que eu não gostei Muito dessa fonte Vou tá mudando E vou tá adicionando Um contorno Aqui dentro Também, tá? Vou tá colocando Ela aqui Vou vir aqui Na opção Duplicar Pegar esse mesmo texto, tá? E tá colocando Os dias que tem vídeo Aqui no canal Então eu vou colocar Terça e quinta Que no caso É no canal Leodantas Terça e quinta Vou adicionar aqui E eu acho que Eu vou mudar também Essa fonte Que eu não gostei Muito dela, tá? Então eu vou tá Diminuindo Colocando aqui Tudo certinho Bom, galera Coloquei aqui As informações Como vocês podem ver, tá? Enfim Vídeo novo Terça e quinta Tem aqui o nome do canal Tem aqui as minhas redes sociais E eu vou tá adicionando Alguns outros detalhes Aqui dentro, tá? E aí Quando já estiver pronto Eu mostro Aqui pra vocês Beleza? E aí, galera Como você pode ver Ficou desse jeito, tá? Eu adicionei aqui Alguns detalhes Aqui do lado, tá? Que geralmente Não ficam aparecendo Mas fica bem bacana São detalhes de bordas Que eu vou deixar aí Pra vocês estarem baixando, tá? E aí, se vocês quiserem Pode estar colocando Algum detalhe Aqui em cima E aqui embaixo Nessas partes verdes, tá? Elas acabam não aparecendo Então, geralmente Não coloco nenhuma informação, tá? Ou se eu colocar Eu coloco a imagem Desfocada em cima E embaixo E aí, depois que já tiver Tudo pronto, tá? Com as informações Do jeito que você quiser Você pode estar clicando Aqui na setinha Aqui em cima, tá? Tá clicando aqui Na opção salvar na galeria E aí, você pode estar Salvando normalmente Aqui dentro, tá? Clica aqui na opção salvar E aí, é só você entrar No seu canal no YouTube, tá? Pelo computador Ou pelo celular E tá colocando Essa imagem Como o banner do seu canal Que você acabou de aprender A tá criando ele Através do celular Mas então, galera Foi esse nosso vídeo de hoje Se você gostou Não esquece Já deixa o like no vídeo Se inscreve no canal Ativa o sininho Só lembrando, tá? Tem outros vídeos aqui no canal Sobre capa de vídeo Sobre edição E diversos outros, tá? Que eu tenho certeza Que vai estar ajudando Seu canal no YouTube Então, se você não conferiu Clica aqui em cima E vai lá daquela assistida, tá? E só lembrando, gente Quem tiver tema de vídeo também Sai comentando Aí embaixo Falou? E enfim Nosso salve de hoje Vai ser pra galera Comentando nossos últimos vídeos, tá? Salve de hoje Vai ser pro Projeto 8 Pro Robert Gameplay E também, claro, tá? Pra Maju Sai para vocês Olá por assistir E vocês aí estão assistindo, tá? Quiserem aparecer Nosso próximo vídeo Só comentar aqui embaixo Com a hashtag MandaSalve, tá? Ou fazer um elogio Aqui pro nosso canal Mas eu vou avisando Que a hashtag MandaSalve É certeza que eu vou mandar Um salve pra você Nos nossos próximos vídeos Falou? Não esquece Para assistir nossos vídeos anteriores, tá? Clicando aqui desse lado Segue a gente Nosso Instagram Nosso TikTok Nosso Twitter E enfim Obrigado a todos Valeu Falou E eu Fui E aí E aí